Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu tô trazendo 3 aplicativos pra você ganhar dinheiro todos os dias no Pix, inclusive pessoal, um desses aplicativos que eu vou mostrar pra vocês já me pagou 490 reais, eu tenho aqui mais 550 reais pra poder sacar e eu vou fazer o saque ao vivo em um desses 3 aplicativos ainda nesse vídeo e esse aplicativo ele promete pagar na hora no Pix, então fica comigo aqui até o final do vídeo pra você conhecer os 3 aplicativos que pagam no Pix e pagam de verdade, tá pessoal? Esse vídeo aqui tá excelente, não perde nenhuma parte, senão você vai sair desse vídeo aqui e não vai aprender como ganhar dinheiro na internet com jogos que pagam de verdade, beleza? Aí olha só, eu ainda vou te mostrar a prova de pagamento de inscritos aqui do canal de um desses aplicativos também. E olha só pessoal, a única coisa que eu vou pedir pra vocês nesse vídeo é fortalecer a gente no likezão aí, chega metralhando o seu dedão no like aqui, tá bom? Bora bater a nossa meta de 1400 likes nesse vídeo porque ele de fato merece, pessoal. 3 aplicativos que pagam de verdade, pagam no Pix, saque ao vivo, prova de pagamento, merece o seu like sem dúvida alguma, né? Sem falar que o like é de graça, não custa nada pra você, quando você deixa o like eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e também o YouTube ele recomenda esse vídeo pra outras pessoas que estão precisando ganhar dinheiro da mesma forma que você, tá? Então não custa nada você deixar o likezão aí, se puder também, por favor, de coração, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, mostra pros seus amigos aí que é possível sim ganhar dinheiro na internet com aplicativos, beleza? E se você é novo, se você é nova no canal, sejam muito bem-vindos, comenta aqui abaixo que você acabou de me conhecer através desse vídeo que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e já aproveita, é claro, né pessoal? Se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui abaixo, ativa o sininho logo aqui ao lado com todas as notificações porque eu tô aqui todo dia, 11 horas da manhã e 6 horas da noite, sempre com novos aplicativos pra você ganhar dinheiro na internet. Inclusive, ontem eu postei um vídeo excelente aqui no canal de um site onde você vai ganhar dinheiro apenas por fazer o seu cadastro. Cadastrou, já tá ganhando dinheiro e não precisa fazer mais nada, tá? Depois você entra aqui no canal e assiste esse vídeo aí também que tá muito bom, beleza? E pessoal, pra baixar os três aplicativos de hoje é muito, muito simples. Abaixo desse botão Seja Membro, você vai acessar os comentários do vídeo e aqui vai aparecer dessa forma pra você, ó, fixado por Diego Alves. Nesse comentário vai ter o link do nosso canal VIP do Telegram pra você ficar por dentro de lançamento, novidade, tudo que é novo eu trago pra vocês em primeira mão. Tamo quase chegando a 10 mil membros lá no Telegram, então entra lá, só tá faltando você. Tem também o link do meu Instagram pra você poder me seguir e ficar por dentro de várias coisas bem legais que eu posto pra vocês lá todos os dias. Vou deixar também um vídeo pra você aprender a ganhar 2 mil reais por mês do meu segundo canal. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube onde eu te ensino a ganhar dinheiro também todo dia, tá? Vou deixar também um outro vídeo secreto pra você aprender a ganhar até 5 mil reais todos os meses apenas utilizando, ó, o seu celular, tá bom? E pra baixar os três aplicativos vai aparecer dessa forma assim, ó, baixa o PP1, 2 e 3. Na frente vai ter o link azul onde você vai clicar e você vai ser direcionado pro meu site. Chegando lá, você vai descer o seu dedo até o final da tela, até você encontrar esse botão aqui, ó, baixa o PP aqui. Encontrou o botão, clica em cima dele e faz o download dos aplicativos na mesma ordem que eu vou te mostrar agora. Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito prazer, eu me chamo Diego Alves. Pessoal, o primeiro aplicativo é esse que tá aparecendo aí na tela pra você. Na verdade, ele não é um aplicativo, né? Ele é um site onde você vai dar o seu palpite nos jogos de futebol que acontecem aí todos os dias. Se você acertar o seu palpite, você automaticamente ganha 12 reais no Pix, tá? Então, esse site aqui tá pagando muito e pra muita gente, tá, galera? Você só tem que acertar o placar do jogo aqui, muito simples. Esse aqui são alguns palpites que eu já dei nesse site, tá? Vou tá clicando aqui em voltar pra vocês poderem ver alguns prêmios que eu já ganhei aqui, né, ó. Eu tenho um total, ó, pessoal, de 267 reais e 60 centavos pra poder sacar nesse aplicativo, tá? E esses dias, né, eu acertei um palpite aqui, tá vendo, ó? Foi esporte e Souza, 1 a 0, né, eu coloquei pro esporte e ganhei aqui, ó, 12 reais no Pix, tá vendo? Esses outros valores aqui, pessoal, foram através das indicações, porque você também pode indicar o site pra outras pessoas, né, pros seus amigos. E aí, quando eles acertam, né, quando eles conseguem receber o Pix, você recebe 10% desse valor, tá? Então, vale muito a pena tá aqui aparecendo, não precisa esconder nada de vocês, ó. Indicação, indicação, indicação e aqui palpite, né, que foi o dia que eu acertei e ganhei 12 reais. E eu vou te mostrar a prova de pagamento de um inscrito aqui do canal deste site, tá? Muita gente fica falando, ah, você ganha porque você faz vídeo pro YouTube. Nananana, tem inscrito também ganhando muito dinheiro, eu vou te mostrar agora. E olha aqui, pessoal, pra aquela galera que, né, que fala que só eu que ganho dinheiro, né, só a gente que faz vídeo pro YouTube ganha dinheiro, tá aqui a prova de pagamento de um inscrito, ó, o Filipinho. Inclusive, foi ele que me deu a dica do palpite que eu ganhei os 12 reais no Pix, Filipinho. Muito obrigado, irmão, tamo junto, tá ganhando um salve especial aqui no canal, tá? Muito obrigado de coração. E ele sacou aqui, ó, 24 reais e recebeu, tá vendo aqui, ó, mandou o horário certinho do pagamento e etc. Prova de pagamento de inscrito aqui do canal. Ué, Diego, onde que você botou essa prova de pagamento que eu não vi? Lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre pra você poder me seguir, porque além de postar várias provas de pagamento dos aplicativos que eu trago pra vocês aqui no canal, eu também te ensino a ganhar dinheiro na internet todos os dias, trabalhando em casa, com o seu celular ou com o seu computador. E não tem nada a ver com site, aplicativo, plataforma. É um mundo totalmente diferente, um mercado totalmente diferente, onde dá pra você viver da internet literalmente. Eu tô falando de conquistar a sua independência financeira. Então, me segue lá, não perde esse conteúdo. Quando você seguir, deixa esse sininho aqui com todas as notificações ativadas, beleza? Então, primeiro site, né? Primeiro aplicativo é esse daí. Lembrando que ele tem a versão paga e a versão gratuita. Essa daqui é a versão gratuita. Você não precisa pagar absolutamente nada. E pra você aprender a maneira correta de se cadastrar aqui no site da PixBet, né? O link correto, eu vou tá deixando pra vocês aqui, ó, no primeiro link do comentário fixado, o vídeo, né, onde eu explico passo a passo pra você poder se cadastrar neste site aqui e ganhar dinheiro todos os dias dando palpite em jogos de futebol. E, pessoal, o saque mínimo desse site aqui é de R$15, tá? Então, você tem que acertar dois palpitezinhos aqui, né, acertou dois palpites, tem R$24 e aí você já pode sacar R$24 porque o mínimo é R$15, beleza? Bora lá, então, agora pro segundo aplicativo que também paga no Pix e paga de verdade. Já recebi, bora lá. Então, pessoal, o segundo aplicativo é esse daqui. Inclusive, foi ele que já me pagou R$490, tá, pessoal? Esse aplicativo aqui, pra quem ainda não conhece, pra quem ainda não tem cadastro, você vai ter que jogar, ganhar ponto e depois trocar por dinheiro, mas também tem outros métodos pra você poder ganhar ponto aqui dentro, tá? Um deles, pessoal, é você convidando os seus amigos. Mas antes, né, pra quem ainda não tem cadastro, você vai precisar criar sua conta aqui, tem que colocar nome, telefone, e-mail, data de nascimento. Quando você entrar, ele vai te dar todas as instruções pra você poder se cadastrar, não se preocupa, tá? E aí, quando você entrar no aplicativo, você vai clicar aqui em Fui convidado e aí aqui vai pedir pra você colocar um código de convite pra você entrar no aplicativo com 40 pontos. Pra mim não tá aparecendo porque eu já coloquei um código, mas vai ter um campo aqui em branco, é só você digitar o código e clicar lá em OK, tá bom? E aqui, pessoal, ó, pra poder jogar é simples, é só clicar aqui nesse Play, ó. E esse aplicativozinho aqui é de jogo, muito, muito simples de ganhar ponto, tá? Vocês podem ver lá em cima que eu tô com 743 pontos. Antes de mostrar pra vocês o jogo, eu quero mostrar uma setinha que eu aprendi aqui pra ganhar ponto rápido, tá? Vocês tão vendo que tem uma caixinha de AD aqui, né, ó, tipo uma caixinha de presente. Aqui, ó, vou tá clicando pra vocês poderem ver, são ofertas de patrocinadores. Presta atenção, eu tô ali com 743 pontos, correto? Eu vou abrir aqui esse primeiro que me entrega 6 pontos. Então, só vou clicar nele aqui, ó, ele vai me mandar pra outro site, só que eu não vou entrar no site, ó. Olha só, eu fechei o site, abri e pronto. Já contabilizou o ponto aqui pra gente, ó, 749 pontos. Nem precisei ficar lá no site, nem precisei assistir o anúncio. Então, todo dia você pode tá entrando aqui, fazendo essas ofertas, tá, pra ganhar ponto rápido e fácil. Nem precisa ficar assistindo. Eita, acabei clicando aqui sem querer e até ganhei mais ponto ali, tá vendo? Mas vocês entenderam como é que funciona, né? Pra poder sacar, pessoal, a gente tem que jogar, tá, pra poder ganhar mais pontos aqui, ó. Então é só você ir avançando aqui, eu tô no level 22, tá vendo? Eu vou clicar aqui em jogar, só pra vocês entenderem direitinho como é que funciona. Ele vai te dar uma missão, tá vendo aqui, ó, meta do nível. É conseguir derrubar esses dois sucos aqui, né? Então tem um aqui na esquerda e tem outro aqui na direita. Então você vai movimentando as peças iguais aqui, tá vendo? Pra conseguir descer esse suquinho até lá embaixo, ó, pra você poder eliminar ele, né? E conseguir cumprir a sua missão. Uma coisa bacana aqui, pessoal, que você tá vendo ali que a gente tem os movimentos, né? No total eu tô com 18 movimentos aqui. Se você não conseguir cumprir a missão, que é terminar aqui de cumprir o que eles pediram pra fazer, ele pede pra você assistir um anúncio e te dar mais 5 vidas extras. Então você pode continuar jogando aí, por mais que você perca, tá? Mas tem que assistir o anúncio pra continuar jogando de onde você parou, beleza? Vou tá voltando aqui, porque eu quero mostrar pra você qual foi a parte que eu já ganhei 490 reais e tenho mais uma grana bem legal pra poder sacar aqui, tá? Mas antes, ó, clicando aqui no presente, é a parte onde a gente consegue sacar com os pontos, ó. Com 3 mil pontos você consegue sacar 30 reais, 4 mil pontos 40 reais, 5 mil pontos 50 reais, 6 mil pontos 60 reais. E você pode sacar quantas vezes você quiser. Fez 3 mil pontos, sacou 30 reais, recebeu. Fez mais 3 mil, pode sacar mais 30 reais. Não tem limite, beleza? E pessoal, a parte onde eu já ganhei mais dinheiro nesse aplicativo, não tem porquê mentir pra vocês, porque vocês sabem que eu sou muito sincero aqui no canal, foi convidando outras pessoas, tá? E não, eu não convido as pessoas apenas aqui no meu canal do YouTube, tá? Eu tenho várias outras formas de estar convidando pessoas, inclusive lá no Kawai, tá? Então, se você ainda não sabe dessa estratégia de convidar pessoas no Kawai, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu ensino, beleza? Vou clicar aqui pra vocês verem, ó, em convide amigos e ganhe dinheiro. E aqui, ó, esse é o código do canal. Porém, pra você conseguir ganhar dinheiro convidando, tem que cumprir esse requisito aqui bem simples, ó. Convide amigos e a cada 10 instalações você ganha 5 reais. Então, vamos lá. Você tem que convidar 10 pessoas pra ganhar 5 reais. Porém, essas pessoas, né, os 10 amigos que você convidou, eles têm que passar do nível 10. E assim, você vai conseguir ganhar 5 reais, tá? Então, já tenha em mente isso. Se você começar a convidar as pessoas, pede pra pessoa jogar até o nível 10, que é muito fácil. Coisa, sei lá, de 5, 10 minutinhos. A pessoa chega no nível 10 e te ajuda a ganhar 5 reais aí dentro do aplicativo. E aí, você pode ensinar ela também como é que faz pra convidar pessoas pra ela poder ganhar dinheiro convidando aqui também, tá? Por que que é importante você falar pras pessoas que elas têm que jogar até o nível 10 pra você conseguir ganhar os 5 reais? Por esse motivo que eu vou te mostrar agora. Olha só isso daqui, pessoal. Sendo muito transparente com vocês, tá? Eu já consegui receber de 980 convites, ok? Porém, eu tenho 1.101 convites pendentes. O que que isso daqui significa? Provavelmente a pessoa não terminou de se cadastrar, porque tem que cadastrar, tem que verificar a conta bonitinha. Eles mandam um e-mail lá pra você verificar. Ou a pessoa simplesmente baixou e não jogou até o nível 10. Porque aqui ele fala, ó, indicações completadas, né? Pessoas que baixaram o aplicativo e inseriram o seu código de indicação e estão acima do nível 10. Resgatadas 980, pendentes 1.101. Então, eu já consegui convidar, sei lá, mais de 2 mil pessoas aqui pra esse aplicativo. Porém, eu já consegui ganhar um dinheiro bem bacana aqui, ó. Todos esses saques, ó, 445 reais, depois um de 5 reais, um de 10 reais, um de 30 reais, eu já recebi, inclusive já trouxe a prova de pagamento aqui no canal em um vídeo, tá? Então, somando isso aqui, dá 490 reais. Eu tenho mais 550 reais pra sacar neste aplicativo. Porém, eu vou deixar acumular mais um pouquinho aqui pra poder fazer um saque bem maior, tá? E não tem por que eu esconder isso de vocês aqui, tá, pessoal? Eu sou muito transparente de verdade. Não tenho problema em falar com vocês que eu ganho dinheiro convidando. E qualquer pessoa pode ganhar dinheiro convidando qualquer pessoa. Porque o sistema de indica e ganha tá liberado pra todo mundo. Você só precisa se esforçar pra poder convidar, tá bom? E agora vamos lá pro terceiro aplicativo que eu vou fazer o saque ao vivo pra gente ver se ele continua pagando na hora ou não. Bora lá. Então, o terceiro aplicativo é esse daqui, pessoal. Vocês podem ver lá em cima que eu tenho um total de 688 mil pontos, tá? E como que funciona esse aplicativo aqui? Ele tem um sistema de pesquisa, tem um sistema de tarefa, tem jogos e também tem vídeo pra você assistir, tá? E também tem um sistema de convidar amigos, beleza? A maioria dos aplicativos, né, tem um sistema de indica e ganha. Então, se você for esperto, se você tiver um pouquinho de força, de vontade e conseguir indicar algumas pessoas, tá? Não precisa ser, sei lá, 500 pessoas, né? Porque é muito difícil indicar 500 pessoas. Eu sei disso. Mas se você conseguir ali 10, 20 pessoas, já tá bom. Você já consegue ganhar uma grana bem legal com todos os aplicativos que eu trago pra vocês aqui no canal, tá? E aqui, pessoal, ó. Esse sistema de vídeo aqui, ele é muito bacana porque você ganha ponto muito fácil. Você não precisa ficar jogando, fazendo tarefa, pesquisa, nem nada. Mas você pode usar todas as funções do aplicativo, tá? Vocês podem ver lá em cima que eu tô com o final, ó, 061, né? Eu vou assistir um vídeo aqui só pra vocês verem que tá contabilizando o ponto certinho desse aplicativo. Bora lá. Ó, vou clicar no botão. E olha só, eu ganhei 10 pontos e pronto. Atualizou lá em cima, tá vendo? De 61 foi pra 71. Então, só de assistir vídeo, você já ganha 10 pontos. Bora lá pra parte do saque, né, pessoal? Que é a parte que todo mundo tá esperando, tem certeza disso. Só vou clicar aqui em sacar. E esse aplicativo, você pode estar sacando diamante no Free Fire, no Pix ou Gift Card da Google Play, diamante no PUBG e no Mobile Legends, tá? Eu prefiro muito mais o Pix. E eu vou estar sacando aqui com vocês, pessoal, 20 reais, tá? Que precisa de 30 mil pontos. Saque mínimo 5 reais com 9 mil pontos, tá? Depois pode estar sacando 10 reais e 15 reais. Mas eu vou sacar 20, então, aqui, tá? Eu vou sacar na minha chave Pix aqui, ó. Vou estar digitando a chave Pix e vou clicar aqui em confirmar, beleza? Então bora lá pra gente ver se vai pagar na hora. E aqui ele tá querendo saber, né, se essas informações aqui realmente estão corretas, né? Ele tá mostrando aqui o meu nome, o meu CPF, a minha chave Pix e o banco que eu tô solicitando o valor de 20 reais. Então vamos só clicar aqui em confirmar. E pronto, ó, saque confirmado. Seu saque será pago em até 7 dias úteis. Mas esse aplicativo aqui, ele tem a fama de pagar na hora, pagar muito rápido. Provavelmente, ó... Já pagou aqui, ó... Ó, você recebeu uma transferência de 20 reais. O nome do aplicativo tá aqui, mas eu vou entrar aqui na minha conta pra vocês verem que eu realmente recebi esse dinheiro em questão de, sei lá, 4 segundos, eu acho que deu isso aqui. Bora lá. E olha só, pessoal, tá aqui a prova de pagamento. Tá, ó, 7h24 e 39. O horário de agora, aqui, ó, 7h25, tá? Dia 9 de fevereiro. O aplicativo pagou muito, muito rápido. Esse daqui, pessoal, sem dúvidas, é um dos melhores aplicativos pra você ganhar dinheiro todo dia no Pix. E pra fazer o download dele, é o terceiro link do comentário fixado, tá bom? E, pessoal, eu queria muito a opinião de vocês, tá? A opinião sincera, de verdade mesmo. O que vocês preferem? Aplicativo que paga no Pix ou aplicativo que paga no PayPal? Deixa o seu comentário aqui, só. Eu prefiro aplicativo que paga no Pix? Eu prefiro aplicativo que paga no PayPal? Porque eu tô pensando em fazer mais compilado de aplicativos que realmente pagam pra vocês não ficarem perdendo tempo testando aplicativos. É claro, sempre que tiver lançamento, eu vou trazer em primeira mão pra vocês. Mas eu também quero dar prioridade para os aplicativos que realmente pagam. Eu tenho certeza absoluta que paga. Como eu acabei de fazer com você aqui nesse vídeo. Mostrei prova de pagamento do primeiro, do último. O segundo tem prova de pagamento. Mostrei também que já foi confirmado. Tem um vídeo aqui no canal com prova de pagamento. Então, eu quero saber de vocês. Vocês querem receber compilado de vídeo, né? De aplicativos que realmente pagam no Pix ou no PayPal? Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo porque vai ser de extrema importância pra mim. Vai me ajudar a produzir o conteúdo pra vocês. Porque eu vou saber o que vocês realmente querem, né? Qual a intenção de vocês aqui com os vídeos do canal. Tô sempre procurando melhorar o conteúdo pra vocês aqui, tá? E sempre, é claro, né? Trazendo aplicativos que realmente pagam, beleza? Vocês até podem conhecer algum desses aplicativos que eu mostrei aqui. Mas é sempre importante tá mostrando pra vocês os aplicativos que tão pagando, tá, pessoal? Porque muita gente tá chegando agora no canal, tá? O canal tá crescendo bastante, graças a Deus, né? Graças a vocês que se inscrevem. Então, tô trazendo várias provas de pagamento aqui, beleza? Então, vamos lá pro salve da galera que chega cedo, ó. Primeiro salve aqui vai pro Mikeias Mascarenhas. Um salve pra Lauindri. Primeiro a comentar, eu acho. Foi a segunda, hein? Quase lá, bateu na trave. Um salve também pra Natália. Manda salve pra Nath do Rio de Janeiro. Um salve pra Sarai Ribeiro de Mello. Um salve pra Regina Célia. Um salve pra Joel Silva. Um salve pro Christian Henrique. Fala, Diego. Tudo bem? Sou seu fã. Obrigado, irmão, pelo carinho. Tamo junto. Um salve aqui também pra Deusa Maria. Comentou assim, ó. Salve, Diego. Amo seus vídeos e baixo todos. E realmente a maioria paga mesmo. Manda um oi pra Deusa em União do Piauí. Show de bola. Tá vendo aí? Eu gosto desse feedback de vocês. Vocês realmente falam que os aplicativos estão pagando, etc. É muito importante aqui pro canal, tá, pessoal? Vocês não têm noção disso. E o último salve aqui vai pra Adriana Alves. Manda um salve pra minha inscrita fiel no canal. Obrigado, gente, pela força. Obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês que se inscrevem no canal. Deixa o like, compartilha e comenta. Interage comigo aqui todos os dias, tá bom? Então, se você não gostou de nenhum dos três aplicativos, que de verdade eu acho que é muito difícil porque três aplicativos pagando no Pix de verdade, eu acho quase que impossível não gostar, tá? Mas, infelizmente, não tem como agradar todo mundo. Se você não gostou, não precisa baixar. Vou deixar dois vídeos aqui pra você poder assistir, conhecer novos aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles todos os dias também, beleza? E, ó, se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui assim, ó, bombom de canela. Só pra saber que você ficou comigo até o último segundo do vídeo, beleza? E agora, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Te vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã. Fui!